Com a palavra o presidente da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas, FENACOM, contador Mário Elmir Berti. Boa noite. Meu caro amigo, presidente Arondo, meu caro amigo também, de longa data, Martônio Alves Coelho, presidente do CFC, em nome de quem eu me permito cumprimentar a todas as demais, não menos importantes, autoridades e personalidades já mencionadas. Meus caros dirigentes, sindicais, conselheiros do sistema CFC, meus caros dirigentes e diretores e também componentes do sistema FENACOM, caros colegas de profissão, senhoras e meus senhores. Primeiro, Arondo, quero dizer do prazer de estar aqui, quando você oportunamente marcou a sua posse para o dia de um evento aqui do Sescão de Rio de Janeiro, possibilitou que eu estivesse aqui e faço isso com muito prazer, porque você é um amigo que a gente aprendeu a admirar. Aliás, nós estamos vivendo aqui um pouco da nostalgia, né? Porque a diretoria da qual nós, eu tive o privilégio de participar junto contigo, na presidência do Pedro Coelho, você conseguiu trazer aqui o Pedro, trazer o Nivaldo, trazer o Rosenvaldo, trazer o Saulo. E aí, de rebote, veio a Tete e veio a Thelma. E a Cláudia, acasalmente, também está aqui. Então, aliás, o Arondo, isso é uma demonstração inequívoca do prestígio e, mais do que isso, da simpatia com o que nós lutemos por você e, portanto, quero desejar a você muito sucesso. Mas, antes, eu gostaria de parabenizar o colega Carlos Anaceno pela sua gestão. Óbvio, eu não acompanhei de perto, mas nem precisa, porque nós sabemos que ser presidente de uma entidade, como o CRC do Espírito Santo, não deve ser tarefa fácil. E nós pudemos notar pelas suas palavras, pela sua emoção, de que você realmente dedicou o seu propenso por esse trabalho todo que você teve aqui à frente, que Deus possa fazer com que você tenha muita dúvida na sua vida. E, como nós estamos aqui em fase de transmissão de posse, eu até me permito fazer uma pequena mercadeira com o Arondo, pela liberdade e pela amizade que temos, porque hoje está deixando a presidência um presidente grande para assumir um grande presidente. E, aliás, essa frase não é minha, é do Sauron, mas eu vou aqui falar. Nós, do sistema Fenerapom, que eu estou sendo muito bem, nós sabemos que você está realmente à altura do cargo que você vai assumir. Mas, o Arondo, nós queremos, na verdade, desejar muito sucesso. Nós estaremos torcendo pelo seu sucesso, Arondo. Aliás, eu não acredito, meus caros, eu não acredito em acaso. Eu acho que os deuses conspiram para que as coisas aconteçam e que as pessoas estejam colocadas nos lugares onde devemos estar. Assim pensando, eu quero afirmar que você, Arondo, não está aqui, não, por acaso. Aliás, eu tenho comigo uma filosofia de vida que todos nós temos uma missão. Porque não é possível que a gente venha para essa vida terrena sem que Deus não tenha destinado a nós uma missão. Às vezes, é difícil a gente encontrar essa missão. Às vezes, a gente tem dificuldade de encontrar esse caminho. E eu, para ilustrar isso que eu estou aqui falando e que é uma coisa que eu tenho convicção de que eu estou falando, vou contar uma pequena passagem bíblica. Existia, na época da Antiguidade, nos seguidores de Cristo, um seguidor dos mais fanáticos, de nome Inácio de Antioquia. E por ser um seguidor fanático, ele, acreditando na palavra de Cristo, ele pregava, ele saía com muitos amigos fazendo pregações por aquele mundo afora. Por conta disso, era perseguido pelos soldados. E tanto foi perseguido, que certa feita, ele foi feito prisioneiro, junto com os seus amigos, e os levaram até uma arena, onde foram colocados no centro da arena e lá, em seguida, soltaram muitos leões para que eles fossem devorados, para devir o macabro das pessoas que ali assistiam. Inácio de Antioquia se ajoelhou no centro da arena, eleva seus pensamentos a Deus e diz, meu Deus, faça com que eu seja logo devorado, que eu possa ter a oportunidade de estar mais próximo de você o mais breve possível, que é o que eu mais quero. Ele fechou os olhos e ficou em silêncio e, talvez, por conta disso, os seus amigos, correndo desesperadamente, foram todos devorados pelos leões e ele sobreviveu. Quando ele abre os olhos e percebe que seus amigos estão todos mortos e ele está ali, ele novamente eleva o pensamento a Deus e diz, meu Deus, justamente eu, que queria estar aqui, o mais rápido possível ao seu lar, fui poupado, aqui estou vivo. e Deus lhe responde, meu caro, você está vivo porque é exatamente aí que eu preciso de você, porque é aí que eu preciso de pessoas que possam ter a tua qualidade para divulgar a minha palavra. E fazendo um gancho nessa história, Aron, por certo você está no lugar certo. A classe contábil te elegeu, Deus te iluminou, não foi por acaso. Aliás, ser escolhido entre, perto de 11 mil profissionais já é motivo de orgulho e de satisfação. Claro, atrás disso também vem a responsabilidade, mas isso você tem de sobra. Então, meu caro amigo Arouro, que você possa ter sabedoria para enfrentar os desafios, que você possa ter tolerância para enfrentar as adversidades, especialmente que você possa ter humildade para reconhecer as suas limitações. Que Deus te ilumine. Obrigado. Aplausos Obrigado.